Item 11, processo 48.514.52.2011.65 Autorização para regularização de rede particular de energia de propriedade da Companhia Nacional de Cimento localizada no município de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor André Lutão. Em 18 de março de 2011, a Companhia Nacional de Cimento, por meio da correspondência sem número, datada de 7 de março, informou possuir linha de distribuição na tensão de 6,6 KV veja que não é uma tensão convencional da atividade de distribuição que interliga os sistemas elétricos de sua planta industrial localizada no município de Sete Lagoas, estado de Minas Gerais e solicitou autorização para a interligação de duas de suas plantas industriais a fábrica de cimento e a unidade de hibritagem. A superintendência de concessões e autorização de transmissão e distribuição analisou o pleito da interessada, atestou sua conformidade com os requisitos da norma a resolução 229 de 2006 e manifestou-se favoravelmente a emissão da autorização pleiteada conforme consta da nota técnica 137 de 2013. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução e a chancelou e em 6 de maio de 2013 fui designado por sorteio como relator da matéria. E por meio do Memorando 251 de 23 de julho, solicitou-se complementação da instrução haja vista que não havia nos autos análise da possibilidade de atendimento dessa unidade consumidora pela própria concessionária local, no caso a CEMIG. E portanto, não foram cotejadas as vantagens e as desvantagens sobre a ótica da concessão do serviço público otorgado de ambas as soluções, atendimento pela concessionária e a instalação de rede particular. Em resposta, por intermédio da nota técnica 237 de 12 de agosto, a SCT opinou quanto a melhor solução regulatória sobre os aspectos técnicos, econômicos e jurídicos para o atendimento da unidade consumidora interessada. É o relatório, procuradoria. Que trata de casos de regularização de rede particular, apresentado no artigo 71 do artigo 51.163, que foi regulado na ANEL pela resolução normativa 226 de 2006, os requisitos legais foram analisados pela procuradoria, que entende que a matéria está em condições de ser deliberada. Trata-se do exame do pedido apresentado pela CNC de autorização para regularizar a instalação e a operação de rede particular de energia, consistente em linha de transmissão de 6,6 KV, que interliga duas plantas industriais da interessada, numa extensão de aproximadamente 1,5 quilômetros, localizado no município de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais. Conforme evidenciado na instrução processual, a rede particular em exame encontra-se em operação desde 1º de fevereiro de 2011 e sobrepassa terrenos que, em sua maioria, parte não de propriedades da interessada. Sobressai, todavia, que a linha atravessa também terrenos de terceiros e utiliza a faixa de servidão da rodovia BR-040, sendo que a interessada dispõe de autorização de passagem emitida tanto pelos proprietários de estais terrenos quanto particulares, e quanto do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, quando ela mageia, usa a faixa de servidão da BR-040. A área técnica da ANEL, a SCT, analisou tais fatos e, por meio da nota técnica 137, atestou a conformidade do pedido aos requisitos da 229 e recomendou a regularização das instalações. Enquanto se consolidado na jurisprudência administrativa deste colegiado, entendimento segundo o qual não há vedação normativa à construção de novas redes particulares, especialmente nos casos em que a construção consista na melhor alternativa técnica e econômica para o transporte da energia elétrica. Compreende-se que há, portanto, amparo normativo para que a ANEL emita autorização para a instalação e a operação de rede particular, ainda que a rede passe por terrenos de terceiros ou por terrenos públicos, bastando, nesses casos, a apresentação das respectivas autorizações de passagem. No caso, senhores diretores, a SRD, por meio do Memorando 258, de junho de 2012, observou que a rede particular em tela é operada em 6,6 KV, tensão não padronizada para o serviço público de distribuição de energia elétrica, razão pela qual não poderia ser agregada a expansão do sistema de distribuição da concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica local, pois demandaria a utilização de equipamentos específicos para sua operação e manutenção. Destaca-se que, por meio da nota técnica 237, a SCT confirmou o entendimento de que a melhor solução regulatória sobre os aspectos técnicos, econômicos e jurídicos é a regularização da rede particular existente e não o atendimento pela concessionária local de serviço público de distribuição. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48500-1452-2011-65, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de regularizar em favor da Companhia Nacional de Cimentos a instalação e a operação de rede particular formada por uma linha de transmissão em 6,6 KV que interliga duas plantas industriais interessadas, numa extensão de aproximadamente 1,5 KV, localizada no município de Sete Lagoas, nos estados de Minas Gerais, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, então, pela emissão de resolução autorizativa, a fim de regularizar em favor da Companhia Nacional de Cimentos, CNC, instalação e operação de rede particular formada por linha, uma linha de transmissão de 6,6 KV que interliga duas plantas industriais da interessada. Próximo item. Obrigado. Obrigado.